dale no galera que acompanha página lá no facebook sabe que vai Vai rolar um sorteio aqui hoje. Sorteio. Vamos conhecer a cerveja maneira. Que eu falo muito lá na página. Que é a Dois Hermanos. Vou mostrar lá pra vocês aqui hoje. E vou sortear também, meu irmão. Ai, Raoni, como é que você acha participar desse sorteio? Já era. Tem que ficar de olho na página. Não curtiu lá ainda? Tá marcando bobeira. Enquanto não começa, tô bebendo aqui essa Irish Red Ale da Barbos. Eu já ia aí, caseirona mesmo. Carioca, sapé. Já tem um vídeo aqui falando sobre o outro rótulo dele. Você tá de bobeira hoje aqui. Caraca, desce muito fácil. Aquele sabor do malte muito presente. Que delícia, cara. Agora, galera, nada de fazer igual o vídeo da Quintúpel e pular direto pro tempo que tá aparecendo aqui no vídeo pra poder ver só o sorteio, hein? Tosse, irmãs! Se você quer conhecer essa base e se efetiva nos Dois Hermanos, eu já fiz um vídeo lá, olha aí, olha que maneiro. Ah, ah, ah! Oh, oh! Não é o Super Mario? Ups! 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 Que vergonha, cara! Cervejeria doce, irmãs! Começou com os irmãos Atila e Marcos. Lá em se efetiva mesmo. Se efetiva drinks. Se efetiva drinks! Pô, cara, eles estavam afim de fazer cerveja. Aí compraram um kit, desses kits que tem na internet pra animadores fazer. E claro, né, porra, como já era se esperar, ficou uma merda cerveja. Eles me falaram que eles inundaram aí a cozinha da mãe deles. Irmão, eles acordavam a família toda, que eles só podiam abraçar de noite. Aí foram expulsos. De casa! Não, de casa não. Foram expulsos pro quintal só. Pegaram espaço do quintal ali pra eles. Compraram os equipamentos maiores, tal. Foram crescendo devagarinho. Um deles foi aprender sobre lúpulos e matos tudo lá na Argentina, cara. E o outro, porra, ficou por aqui estudando as tecnologias, tal. pra se fazer cerveja. E por que o nome da cervejaria é Dois Hermanos? Porque são dois irmãos. Dois irmãos. Parece que temos o Sherlock Holmes aqui. Mas por que tem o ET, moroto? Fácil de explicar. Eles estavam bebendo. Os dois curtem ufologia. Meu irmão, o primeiro evento deles já foi a gastrobia. Gastro o quê? De maneira que eu lembro que nessa gastrobia eu passei lá, cara, em frente meu irmão, que lugar maneiro, cara. Vou beber ali. Vou beber ali. E aí, uns meia hora depois, ei, ei, ei. Se eu pudesse, eu matava a mim. Aí na outra gastrobia, eu passei em frente e falei, cara, fiquei em dia ali da última vez e não fui, cara. Aí, o que aconteceu? Ei, ei. Não, não. Dessa vez eu fui. Dessa vez eu fui. Conheci eles. Pessoal gente boa, cara. Eles estavam conhecendo a session IPA deles, que é diferente da de hoje. Testando lá. Caraca, deve estar aparecendo uma foto aí para vocês agora. Olha que cor bonita. Parece até um caldo de cano. Turva, bem turva. É turva, né? Tava um calor bebi essa session IPA deles na época, meu irmão. Acho que a tarde inteira, cara. Sai mal de lá por causa deles, cara. E a proposta deles é essa, cara. A proposta é Belabilidade. Drinkability. Que é o quê? Sabor, aroma. Mas você poder beber várias com os amigos ali. e bebendo conversando, interagindo com isso aí. Cerveja para eles é festa, é bizarra, compartilha histórias de UFOs, de repente. Eu já fui abduzido e me colocaram uma sonda na... Ouvido. Uma sonda no ouvido. Raoni, cala a boca e vamos beber? Para abrir essa cerveja extraterrestre nada melhor que o quê? Esse abridor. Caralho. Entortou a tampinha toda. Essa APA da Dois Hermanos está muito aromática, cara. Eu transformaria essa cerveja na minha cerveja do dia a dia, cara. Se a proposta da Dois Hermanos era Belabilidade, com sabor, para agradar a galera, para agradar tanto o cervejeiro quanto como quem está começando com essa APA eles atingiram. Na moral, cara. Hum, que delícia. Vamos ver a Session Ipa agora. Olha lá. Olha lá. Rebentando a tampinha. Essa Session Ipa deles também com aroma bem legal. Você quer que eu te beba? Galera, o amargor bem mais presente do que na APA. Mas ainda assim não perde aquela característica que a Dois Hermanos quer que a Bebabilidade. Vamos para o que interessa. Só para quem não pulou o vídeo, hein? Se liga. Eu tenho certeza que você já está participando do sorteio dos 5 mil inscritos da Quintúpel. Está aqui, aqui agora. Você já comentou lá para participar, que eu sei. Então, você vai ver o seguinte. Você vai chegar lá no seu comentário, vai editar ele e vai colocar no final assim, hashtag Raoni Mito. Não, hashtag Dois Hermanos. Pronto. Quando eu for fazer o sorteio da Quintúpel, a pessoa que fizer isso, que estiver lá com a hashtag Dois Hermanos no final do comentário, sem falar nada, vai ter o dobro de chances de ganhar a Quintúpel. Agora vai entrar o horário da galera que pulou, hein? Não fala nada não, hein? Olha aqui! Você já jogou para fazer com o aplicativo captura de tela, fazer um sorteio lá com a Zona Excel e tal e depois sorteio no site, né? Eu deveria ter feito assim mesmo. Deveria ter feito. E fiquei aqui meia hora cortando quase 400 papéis. Vou balançar. Vou tirar, hein? Sem olhar. E o nosso sorteado que valeu para casa um kit com as duas Dois Hermanos. Com essa taça maravilhosa e com algumas bolachas com a minha cara feia que eu vou botar também junto. O sorteado, a sorteada foi... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Um nomezinho, um nomezinho, um nomezinho, um nomezinho. Tabata Santos! Olha aí! Tabata Santos! Tabata, parabéns! Você acaba de ganhar esse kit aqui. Maneiríssimo. Espero que você goste. Espero que você beba essa cerveja. Espero que você tenha essa experiência maneira igual ao time dessas duas com essa taça maravilhosa. Vou te mandar umas bolachinhas também horrorosas com essa minha cara para você tomar um susto aí. Faltam só 386. Faltam só 386. Beijo! Tchau.